Bom dia, gente linda do nosso canal. A Alessandra quis vir aqui, ó. Aqui no nosso amigo aqui pra cortar o cabelo, mas ó, o pessoal tá consertando ali, ó. Aqui eu pensei que era luz, mas não, mas é a internet dele, o caminhão passou e arrebentou o fim. Né, Alessandra? A Alessandra tá aqui. Vamos ver, eu vou esperar um pouquinho pra gente ver se a Alessandra consegue dar uma paradinha no cabelo, né, Alessandra? É. Dá um disfarço. Dá um disfarço? A Alessandra tá falando que vai dar um disfarço. Não sei. A Alessandra disse que eu tenho que passar máquina zero no meu cabelo, gente. E aí? O que é que vocês acham, hein? O que é que é? Aqui, ó. O pessoal tá aqui. Gente, aquela pista ali, ó, é a que liga aqui, ó, Cabo Frio a Arraial do Cabo, tá velho? Lá de cima pra Praia das Dunas. Então é isso aí, depois eu dou seguimento no vídeo, tá? Vamos ver se eu gravo pra frente. Né, Alessandra? É isso aí. Show! Tô dando seguimento, e dando seguimento no vídeo. Aqui, Alessandra tá aqui, ó. Nem dá pra ver ele. Né? Tô aqui, vou ver se o Dennis vai abrir aqui a barbearia pra poder cortar o cabelo da Alessandra. aqui, né, Alessandra? Acho que chega mais um. Não sei. Vamos ver. Vamos ver como fica. O rapaz tá aqui, ó, em cima da escada aqui, ó. Mexendo aqui. Vamos ver. Vamos ver. Se não dá pra cortar, a gente vai embora, né, Alessandra? 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 Né, Alessandra, aguardando. Né, Alessandra tá sentado ali, ó, no KDC. Tá esperando ali, ver se o nosso amigo ali abre ali pra poder atender a gente, pra Alessandra poder cortar o cabelo. Né, Alessandra, seu irmão, quer cortar o cabelo. Tá vendo, gente? Ó, deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Tá vendo, ó. Aquela... A pista ali, ó. Tá vendo? Vou lá pra cima, vai pra raio do Cabo, pra baixo, aqui, pra frente. Vai tudo pro Forte, pro centro de Cabo Frio, tá? A gente tá aqui, ó. O bairro aqui é... É bem no início aqui do Célula Mater, tá? Célula Mater, né? É o bairro aqui, né? Cadê? A Alessandra tá ali, Alessandra? Né, Alessandra? É isso aí. Depois eu dou seguimento do videozinho. Vamos ver se eu gravo a Alessandra já com o cabelo cortado, tá bom? Depois que ele cortar, seca e vai cortar hoje. Porque nosso amigo tá lá pra cima. Não abriu ali ainda. Porque tava consertando aqui a internet dele, tá? Vamos ver se a gente consegue. Bom, se conseguir, eu vou mostrar a Alessandra de Cabelinho cortado. Ele quer cortar o cabelo, que tudo custa. É isso. Alessandra, que dia é hoje, terça? Hoje é terça-feira, tá? Ontem, gente, eu ia fazer uma live. Mas aí, ó, faltou luz lá em casa. Depois aí a luz voltou e a gente ficou um tempão sem internet. Tá? Então... Sem conexão, né? Então não tinha como eu fazer a live ontem à noite, tá bom? Mas vamos ver se hoje eu consigo fazer uma live. Bom, eu acho que eu vou colocar esse vídeo hoje, né? Vou sim, eu coloco esse vídeo hoje. Vou ver se logo mais dá pra fazer uma live logo à noite, tá? Beijo. Vem cá, Alessandra. Vem cá, Alessandra. Vem cá, Alessandra. Me atrasa não. É aqui, ó. Eu pelei o cabelo, Alessandra cortou o dele. Como ficou o cabelo dele? Dá uma rodadinha. Dá uma rodadinha. Ele quer pentear e botar igual... Ela ficou bonita. Ele quer botar igual... Calopsita. É isso, gente. Tá, ó. Chegamos em casa agora. Eu não sei, ó. Deve ser mais de meio-dia, tá? Porque a gente ficou esperando... O pessoal tava mexendo lá na internet do Dennis lá. Aquele caminhão passou e arrebentou o filho na rua. Aí tava mudando lá o filho. Aí ele tava atendendo o pessoal lá, né? Que é a caixa. Oi! É aquela... Deixa eu correr lá do Coisa Vista pra mim aqui perto da gente. Aí... Aí fica... Como é? Ô, meu Deus. Assim, não dá pra aparecer lá. Tá olhando pra nós? Aí, ele demorou pra atender a gente, sabe? Pra cortar o nosso cabelo, tá, gente? Então, é isso aí. Já é um favor, né, gente? Tem mais a que esperar mesmo. Né? Alessandro... Tá terminando aqui. Eu vou... Sabe, gente? Ó, ontem... Deixa eu só explicar pra vocês. Ontem... Eu ia fazer live ontem. Pensava até fazer dois ou três lives ontem. Mas ontem ficou dando uns picos de luz. E depois faltou luz por um bom tempo. Tá? Aí depois a internet... Quando a luz voltou, a gente continuou sem internet, né? Depois a internet voltou, mas toda hora saía. Entendeu? Aí eu falei... Nossa, se eu começar com uma live... Tá arriscado a gente ter que... É... Ficar sem... Sem internet, sabe? Né? Na hora da live, né? Então... Eu vou dar uma... Eu vou esperar um pouquinho. É, eu queria mostrar ali o quintal, mas... Tá dando pra ver por causa da claridade, hein? Né? Aí é isso. O gatinho tá olhando. Deixa eu bota um pouquinho de reação pra ele. É. O nosso gatinho aqui, né? Gatinho da Cida. Cê quer papá? Cê quer papá? Cê quer papá? Todos os dois aqui... Não, não dá pra vocês verem, sabe? Deixa eu ver. Todos os dois aqui esperando papazinho. Cê não vai botar um pouquinho de reação. É pouco, né? Porque tem pouca reação e o coxo da... Tem que lavar esse coxo. Lava isso aí. Só não vai lavar o coxo do gato. Vai lhe lavar. Mas é isso aí, gente. É pro vídeo não ficar muito grande. Tá? Ah, agora... Tá aberto. Dá pra ver não. O meu negócio não é isso não. É a claridade. Estão aqui. Né, meu gatinho? Oi! Cê já tá acostumando com nós, né? Né, Luciano? A gambá também tá acostumando com a gente. A gambá já fica aqui. A gente fica aqui na janela aqui. Ela não... Não corre não, né, Luciano? Não. A gambá tá virando doméstica também. Um... Um animal doméstico. Então é isso, gente. Luciano, despede aqui. Cadê? A claridade. Gente, ó. Obrigado. Vamos que vamos. Vamos ver se eu faço live hoje. Vou ver não? Vou fazer não? Vamos? Vamos lá. Vamos agora. Vamos, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto